Olá, boa tarde pra você que acompanha a TV Bom Dia. Está no ar mais um direto da redação hoje dia 9 de agosto de 2021. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa programação e participe, né? Dê um curtir na nossa live e comente que a sua participação é muito importante pra gente. Boa tarde já. Boa tarde, Ragnara. Boa tarde ao Leandro. Boa tarde a você que está nos acompanhando aqui de casa, reforçando o pedido da Ragnara. Comente aqui com a gente, dá aquele like legal, fala de onde você está nos assistindo que a gente vai dar seu respaldo por aqui. Tá certo então. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Ragnara. Boa tarde a todo mundo. Agora sim, meu microfone está ligado. Boa semana pra você que está ligado com a gente aqui no Direto da Redação. Que destaques você tem pra gente hoje? O joio está lá no frente da outra câmera. Muito bem, pegou ali. Olha, a gente vai falar daqui a pouquinho que as mudanças no clima podem causar aí fatores irreversíveis, hein? Além disso, entre outros destaques, uma mulher dá à luz durante o coma e conhece o bebê após 30 dias. Esses fatos estão acontecendo bastante agora, nesse momento. Tá certo então. Já vamos começar com a primeira sequência dos signos. Vamos lá então, olha, para o signo de Ares, Touro, Gêmeos e Câncer, Ragnara. Começando com Ares, devido à oposição Lua e Plutão, imprevistos ligados ao trabalho e aos aspectos práticos do dia a dia, podem marcar presença. Já no signo de Touro, pode esperar o melhor dos outros, mas tente não se frustrar ao lidar com posicionamentos diferentes dos seus, tá bom? Gêmeos, sua capacidade de adaptação pode ser testada para afrontar restrições financeiras sugeridas pela oposição Lua e Plutão. Já em Câncer, cuidado para não absorver a negatividade de certas pessoas, como alerta a oposição Lua e Plutão entre o seu signo. Tá certo então. E Leandro, tem gente participando com a gente, a dona Iri Custódio. Boa tarde, boa tarde, uma ótima tarde para vocês, calorzinho bom, né? Mas esse calorzinho não vai durar por muito tempo, dona Iri, porque essa semana está previsto mais uma chegada de frente fria, é isso, Leandro? Isso mesmo, Ragnara, tem uma previsão de chuva aí, inclusive, né, que a gente vinha falando dessa preocupação dos agricultores em geral. A gente tá vendo aí o céu nublado, principalmente naquela região de Gaurama, há uma previsão de chuva, assim, para hoje. São 4 milímetros, hein? O sol deve ser alternado com pancadas. As mínimas ficam entre 3 e 26 amanhã, também 4 milímetros, assim como na quarta-feira, quando deve também ter um pouco mais de frio, hein? 5 e 13 e 5 e 15 na quinta-feira. E no próximo sábado, nós teremos aquela chegada da massa de ar fria, que a gente prometia para metade de agosto, né? Dia 14, onde nós poderemos ter o retorno de um período de geada aqui na nossa região, com temperaturas chegando a 4 graus. Mas esse frio não deve ser tão intenso quanto aquele que a gente viu no final do mês passado. Tá certo, então. Para você que se programou, né, para tomar um banho de piscina nesse fim de semana, já não vai dar, não. Verdade. Tá certo, então. Vamos seguir com o seu primeiro destaque. Vamos falar, então, olha só, vamos falar de quem, a partir do dia 4 de setembro, olha só, Marcos Bion, vai estar comendando, então, a nova versão do Calderão do Hulk. Tu achou legal? Achei muito legal. Ele é muito dinâmico. Verdade. Eu gosto bastante do Marcos Bion, gosto bastante da alegria que ele traz, até pelo modo como ele leva a família. Carisma, né? Isso mesmo, carisma. Carisma é assim, ou você tem ou você não tem. Isso mesmo. E eu acho que tem gente que parece que nasceu para fazer esse tipo de programa, né? Verdade. Tipo, Luciano Huck, Silvio Santos, tem mais um outro lá que eu esqueci o nome dele, mas... Mas tu sabe que eu vi essa questão, eu fiquei pensando, porque até agora o Marcos Bion, ele não fez um programa do estilo desse que o Luciano Huck faz. Sim, sim, sim. Ele sempre fez um... Ele sempre fez reality shows, né? Ele, tipo, fez a Fazenda, daí ele foi repórter lá no CQC no passado, mas ele não tem feito programas de auditório, né? Mas ele tinha um programa sim, Leandro. Tinha sim. Tinha, tinha, tinha. Tinha o Mionzinho, tinha até um Huck que era um magrelo e tal, verdade. É bem parecido, né? É meio parecido. Tem, eu acho que um esquema diferente, mas é bem parecido. Eu acho que até tinha Calouros e tal, tinha essa coisa, ele trazia um pessoal do YouTube. Mas não só isso também, ele vai também estrear um programa inédito, né? Esse na Multishow, que também é uma afiliada da Globo, né? Mas lá, a partir de 4 de setembro, a gente já pode acompanhar o Marcos Mion comandando o caldeirão do Huck e a gente já pode esperar o Luciano Huck lá no Domingão, que não é mais do Faustão, né, gente? É isso, Domingão da Globo. Muda, as coisas mudam, né? Fico com medo, mas é legal mudança. É isso aí. Leandro, pode trazer pra gente seu destaque também? Olha, Ragnar, muita gente aqui, principalmente na nossa região, gosta de viajar pra Argentina, pro Paraguai. Pois bem, a Argentina prorrogou o fechamento das fronteiras terrestres com o Brasil. Caminhoneiros podem passar, mas eles precisam apresentar o teste do Covid. As outras pessoas não podem ir pra Argentina, viu? A medida iria até 6 de agosto, mas agora ela foi prorrogada mais uma vez. O governo da Argentina analisa ainda pedidos de entradas de turistas. Olha, essa prorrogação acontece principalmente com o aumento da variação delta da Covid-19 nos países aqui da América do Sul, entre eles o Brasil e Argentina e o Uruguai. Portanto, as fronteiras aqui pra quem quer ir para o Uruguai, Argentina e Paraguai estão fechadas, né? Apenas a questão de cidade do leste no Paraguai, que é aberta pra turistas, mas o turista não pode entrar no restante do Paraguai, por exemplo, ir até Assunção. Ele tem que ficar em cidade do leste e retornar pro Brasil. Já aqui no Rio Grande do Sul, em fronteiras, por exemplo, como Santana do Livramento com o Uruguai, ele pode até atravessar a rua, mas a pessoa também não pode entrar mais pra dentro do país. E essa situação acontece também na Argentina a partir de hoje. Tá certo então, Leandra. Já a gente vai seguir com a segunda sequência do horóscopo. Vamos lá. Olha só, para o signo de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Leão, Plutão, oposto à Lua, pode pedir estratégias. A tendência é que sua percepção fique mais apurada com a Lua e Neturno harmonizados no circuito de crise, tá bom? Já o signo de Virgem é necessário seletividade, pois a Lua e Plutão, opostos, contradicam exposição excessiva e as relações humanas podem se revestir de afeto. Já em Libra, sua prestatividade pode lhe fazer absorver problemas de familiares e outras pessoas próximas, como alerta à oposição Lua e Plutão. Vamos ficar ligado aí, né? É isso aí. Já em Escorpião, busque dar sua contribuição ao bem-estar coletivo, mais cuidado para não absorver o sofrimento alheio, pois Plutão se opõe à Lua no seu signo. Tá certo, então. E vocês lembram daquele idoso que recebeu uma nota de 420? De 420? Um bicho preguiça lá. Que tinha um bicho preguiça e folhas de maconha estampadas na nota, né? Ele vai ser ressarcido, Leandro. Ah, 420 reais? É, isso aí. O caso teve bastante repercussão, a justiça se envolveu e determinou que a loja que pagou esses 420 para o idoso ressarcisse ele com cédulas que totalizassem 420 reais. Ah, nada mais do que justo, né, gente? É isso aí, tá? Então, o desenrolar desse caso, que muitas vezes a internet vem para prejudicar, mas algumas vezes ela vem para somar também, né? É importante a gente falar aqui na Reinaí, que a gente mostrou aqui no programa de um outro idoso que recebeu de um cara uma nota de 420 reais, né? Ele ainda deu troco para o rapaz. Mas essa nota tem aparecido e a polícia está investigando quem é que está fabricando esse dinheiro aí, viu? Porque é uma nota que tem aí o símbolo do bicho preguiça e vale 420 reais. Ela não é do Banco Central, né? Mas é muito parecida com uma nota de dinheiro. E várias ocorrências estão sendo registradas no país com a aparição desta nota. E fica um mistério, quem estaria fabricando a nota de 420 reais do bicho preguiça com folha de maconha e por quê? É isso aí. Estranho isso, hein? Vamos aguardar, então, mais episódios, né? Infelizmente, a gente precisa noticiar essas coisas não tão boas também, né, já? Isso mesmo. Pode trazer para a gente seu segundo destaque. Vamos falar, então, da Ana Maria Braga com uma fofoquinha que aconteceu no programa ao vivo. A Ana Maria Braga já trouxe para vocês que ela separou-se sem dar muitas explicações, apenas dizendo que o marido dela tratava mal os seus funcionários, enfim, o ex-marido dela. E a Ana Maria Braga surge no programa cantando despudoradamente o repórter Tiago Oliveira, que vem trazendo os boletins informativos das Olimpíadas para a Ana Maria Braga, né? Foi muito engraçado que ela praticamente pediu ele em casamento, e é claro que ela disse que se ela fosse mais nova, ela pediria ele em casamento. Ela elogiou, dizendo assim, você é um gato, seja bem-vindo aqui sempre, quero te receber aqui sempre, até te pediria em casamento. Claro, se eu fosse mais nova, disse a Ana Maria Braga. Ela que está solteira, né, já na pista para negócio. E ela que está solteira, e a Ana Maria Braga, gente, pelo amor de Deus, é muito linda, né, muito simpática. É isso aí. Ele foi super simpático também na resposta que ele deu para ela, ficou super grato com a Ana Maria Braga, pelo carinho, como a forma que ele é recebido até no programa. Ele está sendo um correspondente bem legal lá em Tóquio. Estava, né, porque as Olimpíadas estão... Tá certo, então. E agora a gente vai falar de coisa séria, porque os não vacinados são 99% dos mortos por Covid nos Estados Unidos. E muitos se arrependem tarde demais. Essa informação é muito importante, porque não só nos Estados Unidos, hoje de manhã nós conversávamos na redação, aqui em Erechim também a gente tem registrado as últimas mortes, todas por pessoas já que não estavam vacinadas. Então, olha só, vou trazer essa informação para você. Nos Estados Unidos, como um todo, mais de 99% das mortes por coronavírus atualmente são de não vacinados. Alguns desses pacientes se recusam até acreditar que têm Covid-19, mesmo com os resultados dos exames e a confirmação dos médicos, contou um pneumologista intensivista ao New York Times. Mas outros se arrependem de não terem tomado a vacina e depois se curam. Dão seu depoimento nas redes sociais, em programas de TV e, olha, um deles, então, deu o depoimento, eu vou ler para vocês aqui. Estou recebendo pessoas jovens e saudáveis no hospital com infecções muito graves. Uma das vítimas, uma das últimas vítimas falam de ter sido, de se sentirem arrependidas por não terem sido vacinadas. Olha o que o cara falou. Achei que a vacina não funcionava, por isso não fiz e quase morri da Covid-19, fiquei entubado por muito tempo, Leandro. E, às vezes, nem dá tempo de a pessoa dar um depoimento desse, né? É, de fato. É verdade. E é uma situação muito triste essa, né, Ragnara? Porque, às vezes, as pessoas acabam acreditando nas fake news, que rolam na internet, no WhatsApp, de que a vacina tem microchip, de que a vacina vai matar. A própria vacina da gripe, há muitos anos atrás, há pouco tempo atrás, nós víamos uma mensagem dizendo que a vacina seria para matar os velhinhos, que eles não deveriam tomar a vacina. Exatamente, é o contrário, né? Ela veio para salvar, então, você mesmo entrevistou a família do Ivan Vargas, que é o cantor dos grupos Monarcas, e eles falaram, né, que ele teve há pouco tempo, saiu aí do hospital e foi a vacina que salvou ele. É isso aí. Porque se ele não tivesse tomado a vacina, a situação dele estaria bem pior do que aconteceu, né? Então, exatamente isso que eu preciso entender, é que a vacina, ela não evita que você pega a Covid, você pode pegar a Covid, mas ela evita que você desenvolva os casos mais graves da doença. Todas as vacinas aprovadas no Brasil têm 100% de eficácia contra os casos mais graves da doença, viu? Mas, existem outros fatores da doença, outras, as variantes que podem afetar esse número, né? Mas, o importante é que quem se vacina, tem mais chance de sair vivo, se enfrentar a Covid de perto. É isso mesmo. Quero mandar um boa tarde para a Marlova, que está participando, ótima tarde, e uma semana de muita luz a vocês, a você também, tá bom, querida? Uma boa tarde. A Ivone Fátima participando, boa tarde, bom início de semana para todos, ótimo início de semana para você, Ivone. Abração, um super beijo também para a Maria Camargo, que está participando com a gente, uma ótima tarde já. Vamos para a próxima sequência dos signos, então? Vamos lá, então, olha só para o signo de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Olha só. Sagitário tente encarar os desafios com resiliência. O trigono Lua e Netuno tendem a favorecer o uso fruto íntimo e familiar. Já Capricórnio, Plutão oposto à Lua alerta para necessidade de descrição sobre o que acontece em sua vida, pois exposição excessiva pode gerar prejuízos. Em Aquário, procure cultivar postura serena para encarar os desafios, a fim de se adaptar a demandas que podem lhe tirar da zona de conforto. E em Peixes, como alerta Plutão, tensionado à Lua, busque atuar dentro do que é possível, evitando idealismo para não ter prejuízos. E acrescentando, né, como nós estávamos falando de vacina anteriormente, hoje estão sendo vacinados em Erechim os jovens de 23 anos sem comorbidades. Então, a vacinação também está avançando. Amanhã não temos a informação ainda para que faixa etária que será vacinada, se vai ter segunda dose ou enfim. Mas claro que a gente vai trazendo informações, você pode acompanhar no Facebook e no site do Jornal ITV. Bom dia, Leandro. Isso mesmo. E aqui no Rio Grande do Sul, o Estado recebeu mais 60 mil doses de vacina da Coronavac. O imunizante produzido pelo Instituto Butantan foi entregue na manhã de hoje no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Deve ser distribuído no final da tarde de hoje, no início de amanhã, para as coordenadorias e para os municípios. Para a noite desta segunda-feira, a Secretaria prevê ainda mais o desembarque de 125 mil doses da vacina da Pfizer. O voo deve partir de Guarulhos pouco depois das nove da noite. O total de vacinas entregues nesta segunda-feira no Rio Grande do Sul é de 185 mil doses para a sequência, principalmente, da imunização. Além disso, estão previstas mais 86 mil doses da AstraZeneca Oxford e 122 mil. São dois carregamentos, um de 86 e um de 122 mil essa semana, para o reforço nas áreas de fronteira aqui do Estado, para evitar o avanço da variante Delta e também para o início da segunda dose. Tá certo, então. Tá aí as informações para você que ainda não se vacinou, que conhece algumas pessoas que não se vacinaram. Para você acompanhar, então, o calendário do seu município, se você mora em Erechim ou se você mora nos municípios vizinhos, é sempre bom também se informar com a UBS que você pertence já. É isso mesmo. Tem participação aí, Ragnara? Tem participação? Vamos acompanhar aqui. Enquanto você procura aí, Ragnara, eu quero chamar vocês, que é daqui de Erechim, também região, para inscrições para o curso preparatório pré-ENEM, que segue até agora, quinta-feira, dia 12, tá bom? As aulas serão presenciais e começam dia 14, no próximo sábado, e será no Centro Cultural 25 de julho, é claro, cumprindo com todos os protocolos de segurança para você. Vale a pena se inscrever, gente. A inscrição é gratuita, as aulas também são gratuitas. E é uma grande oportunidade para você estar se preparando para o concurso do ENEM, né, gente? Tá certo. Leandro, aqui não consegui ver novas participações. É que eu não sei se tu mandou, né? A Maria, a Ivone, a Marouva e a Ibe. São isso, né? Isso aí, já mandei um super beijo para todas essas lindas que estão participando. Para você que chegou agora, esse é o programa direto da redação, que vai ao ar sempre das duas até as duas e meia, trazendo informação, trazendo entretenimento, horóscopo, enfim, uma programação bem bacana para a sua tarde. A Klessi está participando, mandou um boa tarde. Boa tarde, Klessi. Tudo de bom para você. É uma ótima semana muito abençoada e iluminada. Você que ainda não participou, manda para a gente o seu olá. Você que é de Severano de Almeida, Mariano Moro, Barra do Rio Azul, Cruz Altense, Campinas do Sul, Erechim, toda essa galera muito legal. Gaurama também, né? Todo mundo sempre ligadinho na programação do Jornal e TV. Bom dia, Leandro. Muito bem. Tu sabe, Ragnar, que eu estava acompanhando aqui, né? Nós temos aí pessoas que nos acompanham em várias partes do país, né? Por exemplo, os números de acesso aí nas últimas horas do seu site apontam visualizações, além do Brasil, em Moçambique, na Angola, no Paraguai e até gente que vê o Bom Dia, TV Bom Dia na Irlanda. Para todo esse pessoal que nos acompanha, nosso muito obrigado. Sempre lembrando que você pode rever a nossa programação lá na Rádio Bom Dia, onde você acompanha radiobondia.com. Isso mesmo. Você falou que você ia trazer uma história para a gente, Leandro, de uma mulher que conheceu o filho 30 dias após pegar a Covid. Conta para a gente como que foi. Isso mesmo, Ragnar. Até semana passada você trouxe uma história um pouco parecida com essa. Isso. Isso foi o já que tinha trazido. Foi no interior de São Paulo, lá em Limeira. Ela acabou conhecendo o filho 17 dias depois. Isso mesmo. Olha, nesse caso, foram 30 dias. 30 dias, um mês. Olha, a dona de casa, Milena Brito Vilela, ficou entubada em um hospital particular de Catanduvas. O encontro entre a mãe e a filha foi feito no último dia 30 de agosto. A Milena estava grávida de seis meses quando começou a sentir os primeiros sintomas associados à Covid. Em seguida, ela testou positivo para a doença e foi internada às pressas em uma unidade de terapia intensiva na cidade de Andradina. 30 dias depois de ser submetida a um parto de urgência, enquanto estava em coma lutando contra a infecção, a Milena descobriu que havia se tornado mãe da pequena Helena Flora de Brito. E a bebê segue bem. O primeiro encontro entre a mãe e filha foi feito nesse dia 3 de agosto com a ajuda de profissionais de um hospital particular lá de Catanduva. Realmente, a gente vê histórias tristes aí. Que bom que a mãe está bem e a bebê também está bem, viu? E a boa notícia é que a bebê não contraiu a Covid-19, né? Aliás, ela nasceu já até com imunidade para a doença. Olha, com os anticorpos, né? Muito legal essa história. E a gente vai falar agora, Leandro, do agosto dourado. Que o agosto dourado é um mês voltado à importância do leite materno, né? Dourado, porque os especialistas dizem que o leite materno, ele é um alimento de ouro para o bebê. Ele é muito importante. Eu quero parabenizar todas as mamães que amamentam seus filhos. Eu amamentei o meu filho, foi muito importante. Porém, Leandro, o que fica esquecido é que algumas mamães, elas não amamentam porque não querem. Elas não amamentam porque não conseguem. Existem mamães que não têm leite, fazem de tudo, mas o leite não vem. Ou, enfim, a criança não consegue pegar o peito. E eu quero dizer para você que talvez tenha acontecido essa situação, que você não é menos mãe por isso. Hoje existem suplementos, enfim, o leite de lata, o leite que não vem do peito, mas que foi feito para também alimentar e garantir o bebê vivo e saudável. Você que precisou optar por isso, talvez não por opção, né? Precisou recorrer a isso. Não é menos mãe. Você é uma mãe maravilhosa, tentou amamentar o seu bebê, infelizmente não deu certo. E a vida é assim mesmo, Leandro. Vejo muitas mulheres na internet. Esse fim de semana eu estava acompanhando um post em que havia algumas discussões de uma mamãe falando isso. Falando que ela estava se sentindo muito mal por conta de algumas pessoas fazerem posts ou, enfim, colocarem coisas na internet, falando que as mães que não amamentam são menos mães. E isso é um absurdo, porque a gente não escolhe quando vai conseguir e quando não vai, né? É verdade, não. A gente até falava aqui outro dia da questão do dia dos pais, da adoção, né? Que mãe nem sempre é só aquela que dá à luz. É uma série de coisas, né? Exatamente. A mãe é formada por vários fatores e a amamentação é uma delas. Você não vai deixar de ser menos mãe se você não puder amamentar. Com certeza. Mas também cabe o nosso alerta para a mãe que está sobrando leite, né? Muitas mães acabam, como elas conseguem mais facilidade de amamentar, às vezes o bebê já está na fase, ela pode também doar, viu? Esse leite aí vai ajudar muitas crianças, como você falou, muitas famílias. É isso aí. Então, é importante também que quem quiser fazer a doação, pode procurar o pessoal do hospital sempre que eles dão as melhores informações. É muito importante que esse mês seja, sim, exaltado, seja evidenciada a importância do aleitamento materno, mas nos casos que não é possível, está tudo certo também, tá bom, mamãe? Não se sinta menos mãe por isso. Que se você gerou o seu filho, se você cuida, se você ama com carinho, você com certeza é uma mãe maravilhosa e não é isso que vai definir o quão mãe você vai ser, porque tudo que você já fez, você deixou aquela vidinha ali no seu corpo, todos esses nove meses você nutriu e ele viveu aí por nove meses e com certeza não é isso que vai definir, tá bom? Não fique tudo certo. Isso aí, porque o amor é o mais importante, não é mesmo, já? Com certeza. Isso mesmo, gente, o amor é o mais importante. O amor, o cuidado, todo esse sentimento, essa ligação entre mãe e filho, o momento da amamentação é um momento de conexão entre mãe e filho, é uma coisa assim inexplicável. Mas quando isso não acontece, a mãe lá segurando a mamadeira também para o filho mamar, é um momento maravilhoso e todas as mães amamentando ou não amamentando são mães maravilhosas, Leandro. É isso aí, é o já agora. Ah, sou eu? Ah, é você. Ah, vamos lá então, olha só, gente. O muso do tricô, então, na Olimpíada é casado com um ganhador do Oscar, isso mesmo. O Tom Daly fez roteirista Dustin Lacing Blake, 20 anos mais velhos, trocar Hollywood por Londres. Ele foi medalhista de ouro no salto sincronizado a 10 metros em Tóquio. E Tom Daly gerou manchetes no mundo afora ao aparecer tricotando nas arquibancadas em algumas competições. Suas criações ganharam o status da moda aí no mundo atual. E ele é um dos protagonistas aí das Olimpíadas, né? Que além de ser medalhista olímpico de ouro, também aparecia tricotando lá e o pessoal ficou super faceiro. Eu fiquei super feliz com as Olimpíadas, eu fiquei triste até que acabaram, porque acho que era o momento mais feliz do fim da noite. Assim, ah, não tinha mais nada para ver, o que era mais legal de ver era ver as Olimpíadas. Brasileiros te unindo, né? Brasileiros te unindo, eu acho que gerou bastante coisa legal. É isso aí, é raro, mas acontece. Mas a boa notícia é que agora a gente tem, já a partir de amanhã, terça-feira, as Paralimpíadas. Legal também. É um show de superação também, né? Os atletas Paralímpicos, a gente tem que aplaudir muito eles, porque apesar das dificuldades que eles têm, aí estão fazendo o esporte de alto rendimento, né? Também, então é bacana, a partir dessa terça-feira, tem as Paralimpíadas. Pena que esse clima de união, né, Leandro? Ano que vem, pré-eleições, já termina, já? É. Já separa, tá tudo certo. É isso que acontece. É política, é jogo de futebol também. Bom, vou falar da Tatiane Fultz Dias Duarte, ela tá ligada com a gente lá em Barão de Cotegipe. Boa tarde, eu sou de Cotegipe. Obrigado, Tatiane, um beijo pra você. Todo o pessoal de Cotegipe, de São Valentim, daquela região, Benjamin, Constante do Sul, Faxinalzinho, todo mundo que nos acompanha por lá. Obrigado. E eu vou falar pra você agora uma notícia de economia. Pagamentos com cartões de crédito crescem 52% no segundo trimestre de 2021. Foram registrados 7,1 bilhões de pagamentos com cartões nos meses de abril, maio e junho. No total, foram negociados 609 bilhões no período. As pessoas, Leandro, não costumam mais pagar em dinheiro, você já percebeu isso? E não é só isso, é pela facilidade do cartão do limite. E é um perigo isso pros brasileiros, viu? Porque a gente tá entrando numa conta que é aquela história. Eu quero comer alguma coisa e tal, mas eu não tenho dinheiro pra pagar na hora. Eu vou lá e boto na fatura do cartão de crédito. E quando a gente vai ver no final do mês, porque a conta vem, vira um bolo. E agora os juros do cartão aumentaram. Então as pessoas fiquem atentas, porque quem tá fazendo isso vai atrasar o cartão, vai querer parcelar. Vai ficar mais caro essa dívida, viu? A gente precisa ficar atento a esse uso do cartão. As pessoas estão usando mais, porque estão com menos dinheiro presencial na mão. É menos dinheiro, tudo está ficando mais caro, né? Então, e por causa disso, elas estão recorrendo ao cartão. Então, é preciso, é bom, é muito bom que tá usando o cartão. Eu, por exemplo, agora adorei o Pix, né? É um negócio, é uma facilidade gigantesca. Pix é uma maravilha. E é uma coisa muito boa, assim como o cartão de crédito. Só que tem que tomar cuidado. Você gasta bastante, Ragnarã? Ah, é mais ou menos, já. Mas, às vezes, não é gasto desnecessário, é gasto necessário. Tem cara que gosta de fazer umas comprinhas. Às vezes, eu acho que eu sou filha de militar, né? Fico gastando com as coisas. Não é mão fechada também, já? Tu dá tchau, assim, com a mãozinha fechada? Não, eu sou bem gastão, assim, eu gasto bastante. É, então, nesse clima de... Ah, entendi, filho de militar, porque bate a mão aberta. Não, é porque ganha bastante dinheiro. Ah, tá bom. Sendo só filha de militar. Tá certo, tá? Chegou na hora de terminar o direto da redação de hoje. Amanhã, terça-feira, tem muito mais pra você. Lembre-se de acompanhar a partir das duas da tarde. Obrigada pela companhia, você que participou, você que curtiu a nossa live. Uma semana maravilhosa, cheia de coisas boas pra você. Até amanhã, Leandro. Até amanhã, Ragnar, até amanhã já. Obrigado pela sua audiência. Daqui a pouco, como eu sempre falo, estamos lá na rádio Bom Dia. Valeu. Isso mesmo, até amanhã já. Até amanhã, Ragnar, até amanhã, Leandro. E até amanhã pra você que nos acompanhou, muito obrigado. Amanhã a gente se encontra a partir das duas horas. Tudo de bom, tchau, tchau. 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 Tchau.